Hoje eu vou atrás do poder mais forte de todos do mundo de One Piece, o Haki do Rei Imbuído. Mas pra conseguir esse poder eu vou precisar passar por vários desafios. Então seja todos bem-vindos ao OneFruits V13. Bom, meus louquinhos e louquinhas, bora lá que hoje eu tenho o objetivo de fazer os Hakis mais fortes de todos. Até porque eu tenho o Haki do Armamento, o da Observação que me deixa invencível por 10 segundos, e o Haki do Rei que estuna todo mundo que está em minha volta. E hoje o meu objetivo é ficar um pouco mais forte. Pra isso acontecer, eu preciso fazer o Haki do Armamento Avançado e também fazer o Haki do Rei Imbuído. Pra fazer o Haki do Armamento Avançado eu preciso de um Fragmento Haki. E pra eu fazer o Haki do Rei Imbuído eu preciso fazer um Conquistador do Zoro. Então eu preciso derrotar alguns usuários de Haki. Pra isso eu vou precisar de algum cartaz. Eu não sei se eu tenho aqui no meu baú um cartaz de Luffy, é, só temos de personagens muito fortes. E eu queria muito o cartazinho de Luffy. Eu até vi esse aqui no meu barco tem. É, eu acho que no meu barco não tem. Então agora eu preciso ir atrás de um cartaz de procurado do Luffy, do Yamato ou do Reining. Porque com eles eu consigo estar pegando o Fragmentos Haki. E eu vi um cartaz ali pulando, vai saber do Luffy. Se for, estou com sorte, hein. Vamos ver. E do Zoro, não, não é. Então bora seguir, né, naquela famosa. Dirigir o meu carro. Tá, é. Por favor, editor, não coloca isso. Meu Deus, que isso. Nossa, eu vou pegar. Acho que os bichos estavam todos se derrotando, galera. Bom que eu vou ficando rico com isso daqui, tá? E agora eu vou continuar procurando enquanto eu vou usando XP. Bom, rapaziada, pra minha alegria, eu acho que eu acabei de encontrar um Rayling. E sim, é um Rayling. Então bom, desculpa o Rayling, mas eu preciso te derrotar. Pra isso eu vou ativar o meu Haki. Nossa, ativeu errado, meu Deus, coloquei o certo. E eu tenho que ativar minha fruta também. Prontinho, peguei os melhores ataques e fica congelado aí o Rayling enquanto eu vou te arrebentando. Nossa, o problema é que ele também usou o Haki do Rei, cara. Ah, o Rayling tá vindo aqui bolado? Ó o Rayling. Fica estunado aí, vai, meu filho. Nossa, olha o dano da minha fruta. Meu Deus, derrotei até o Piratinha. Nossa, a minha fruta é muito forte, galera. Tá, agora arrebenta aqui o Rayling. Cara, eu tenho certeza que ele já vai sair com a vida vermelha, certeza. Ou pelo menos amarela, até porque eu tô batendo muito nele. Nossa, galera, ele saiu com a vida verde ainda. Bom, eu vou congelar o Rayling, tá congelado. E aqui eu vou só batendo nele. Mas o miserável dá muito dano também. Vou até comer uma carne pra regenerar. Eu tiro, tô aí com o Invisível. Ah, voltou. Bom, Rayling, fica estunado. Meu Deus, cara, é muito roubado essa minha habilidade, cara. Eu posso arrebentar o Rayling de porrada. Olha isso, ele já tá com a vida vermelha. Ah, você quer atacar o Rayling? Você saiu do stun, Rayling? Você vai voltar a ficar estunado, Rayling. Tá, mas o Rayling bate bem, mano. Briga firme, mas eu acho que ele não vai ser o suficiente, não. Não, eu acho não, né? Eu tenho certeza, cara. Ele já vai ser derrotado. Nossa, olha a vida vermelha. O Rayling tá por um fio, galera. Vou até bater com a pilha. Ah, já! Não deu tempo, cara. Que azar, galera. Nossa, vai tomar uma só se você vir. Tomou. Eu avisei. Bom, mas eu tenho nove fragmentos de haki. Com esses nove fragmentos de haki, eu já consigo fazer o haki do armamento avançado. E aqui na frente eu encontrei outro Rayling. Já vou aproveitar e vou derrotar ele também. Ele tá até com pouca vida, cara. Então já puxei aqui o haki da observação e vou bater nele. Beleza, ele saiu. Vamos stunar ele. Nossa senhora, olha o dano da minha fruta, cara. A minha fruta é muito forte. Meu Deus, tá stunado. Tá stunado, vai tomar, Rayling. Tá stunado, você vai tomar muito ataque. Mas pior que ele regenera também, cara. Tá, já tá com a vida amarela. Vou comer um donut aqui pra regenerar. Vou stunar o Rayling com o haki do rei. Deu certo. E agora é só arrebentar ele. Meu Deus, olha que coisa boa, galera. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa. Mas eu vou derrotar esse Rayling. Meu Deus, mano. Que vergonha. Tá, agora eu vou bater com a pilhagem. Tô certo. Batendo com a pilhagem. E boa, Rayling. E eu consegui mais fragmentos de haki. Agora é só voltar pra minha casa. E beleza, rapaziada. Cheguei aqui na minha casa. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês a força do meu haki. Sem modo, só o haki. Na espada eu dou 40 de dano. Não é muito dano. Mas agora eu vou fazer ele avançado. Vou usar o meu haki. E vamos ver o meu dano. E... Nossa, deu mais. Deu mais. Olha isso. Dá 2 dano. Dá 2 dano. Nossa. Sem modo, dá 50 na espada. Deixa eu ativar aqui meu modo. Agora com o modo, eu dou muito dano. Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. Olha. Olha o dano. Nossa. Tá muito roubado. E se eu te falar que isso daqui pode ficar mais roubado ainda? E pra eu ficar mais forte, eu preciso fazer uma área de treinamento. Porque essa área de treinamento vai me ajudar muito pro meu haki ficar cada vez mais forte. E prontinho, rapaziada. Essa daqui é a minha área de treino. Eu sei que vocês devem estar meio confuso. Agora eu preciso fazer muitos bellies acumulado. E também vou pegar os que tem aqui na minha casa. Uh, tem um pack aqui, hein. Deixa eu só derrotar esse carinha que vai encher meu saco. Esse carinha aqui é fraco e não cansa de vir pra cima de mim. Olha isso. Já foi derrotado. E eu ganhei muitos. Mas muitos bellies de recompensa. Mas agora eu falo com o vendedor. E ele me vende dois treinos de haki. Esse daqui e também o treino de Ryu. Bom, é agora que a brincadeira começa, né? Eu coloco um treino aqui e o outro treino aqui. Esse treino de palha serve pra aumentar o meu tempo de haki. E esse treino aqui que é um pouco mais pesado, que eu acho que é ferro. Ele serve pra aumentar a força do meu haki. Então eu tiro meu modo, ativo meu haki e fico batendo aqui. Que desse jeito vai estar contando o meu treino de haki. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui treinando o meu haki. Então eu passei muito tempo treinando o meu haki. Porque eu realmente queria chegar à força máxima de poder de haki. Então eu comecei a treinar. Ufa, subiu de nível o meu haki. Então dois dos nossos primeiros objetivos foram concluídos. E pra eu fazer esse haki vai dar um trabalhão, tá? Porque eu vou precisar de vários despertar haki em um haki dos ouro. Ou seja, eu vou precisar de 81 fragmentos de haki. Cara, eu vou ter que derrotar muitos, muitos usuários de haki usando pilhagem. Mas antes de começar essa jornada, eu vou mostrar o cantinho dos inscritos. Lembrando que se você quiser aparecer no cantinho dos inscritos. Basta você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E mandar o seu desenho no meu Instagram. Que assim você vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que está aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos é o Henrique Gomes. Que fez esse desenho que está aparecendo aí na tela. Eu não sei se é um barco ou se é um Nika. Mas ficou bem massa e eu curti também. Porque é um desenho abstrato. E isso é muito da hora porque quase ninguém faz. E o segundo inscrito que vai aparecer é o Eric Marques. Que fez esse desenho aqui que era pra sair no cantinho dos inscritos de Naruto. Mas como a nossa série de Naruto já acabou, eu vou estar colocando ele aqui em One Piece, tá? Então muito obrigado por mandar o desenho. E desculpa, demora pra ver também. Porque eu demorei muito. E a Ana Beatriz vai ser a nossa primeira inscrita menina a aparecer no cantinho dos inscritos aqui no canal. E ela fez esse desenho aí que é eu com a minha Yoro. Com a minha raça despertada e a Yoro. E eu gostei muito. E então bom, caso você queira aparecer aqui no cantinho dos inscritos, basta você apenas mandar o seu desenho que eu vou estar colocando vocês aqui. Então, bora voltar pro vídeo. E a primeira maneira que eu vou tentar conseguir esses fragmentos de haki vai ser roubando meus amigos que estão offline. Bom, e aqui na frente tem o barquinho do Alexei. Vamos ver se tem alguns fragmentos de haki pra nós. Uh, tem, hein? Então vamos pegar os fragmentos de haki e ele tem 19. Ao total eu já acumulei 23. Mas é preciso de 81, então ainda falta muito. Bom, vamos ver se ele também tem o cartaz de procurado do Luffy. Não, só tem do Shanks, cara. E de dinheiro vamos ver nada também. É, pelo menos eu consegui pegar alguns haki. Isso já vai ser bem útil. E agora eu vou tentar pegar mais fragmentos haki de uma forma diferente. Eu vou pegar meus belis acumulado. E vou ficar comprando cartaz de procurado. E vamos ver se eu tenho sorte de vir algum usuário de haki. Então eu vou abrir todos os meus cartazes aqui. Que venha o Luffy, por favor. Veio o Shanks, veio o Sandy, barba negra, Sandy de novo e outro barba negra. E não vem mais nada. Meu Deus, esse pirata não para de encher meu saco. E eu vou tentar comprar mais algumas vezes. Vou até guardar esses cartazes que eu tenho aqui. Vamos tentar abrir mais alguns cartazes. E agora veio o Lau, o Zoro, outro Lau. Meu Deus, veio alguém aqui, eu não sei. Um Sandy. Um Luffy. Boa. E veio o outro Lau. Bom, eu já vou tentar derrotar esse Luffy aqui. Não sou bobo? Venha, Luffy. Deixa eu arrumar meu Inve enquanto o Luffy fica aqui tentando me bater. Eu tô com o haki ativado. E boa. Tá, Luffy. Pode comer carne aí que pra você não vai dar. Bom, Luffy. Já cai pro haki do rei, já que você usou também. E agora eu vou te dar muito dano, até porque meu haki tá muito forte. Olha o dano que eu tô dando no Luffy. Olha o dano. Bom, Luffy, desculpa, mas você vai ser stunado, tá? Agora pega uma espada de pilhagem. Virou, virou, virou Gear Second. Já era, já era. Com espada de pilhagem, já era, já era. Com espada de pilhagem. E boa. Nossa, quanto fragmento, galera. Porém, ainda falta mais alguns. Ah, cara, eu não vou ter perdão não e eu vou lutar contra o Barba Negra mesmo, que ele dropa fragmento. Apareça a Barba Negra. Nossa, ele já veio como. Beleza, deixa eu derrotar esse bicho aqui primeiro. Boa, usa o haki aqui do Barba Negra. Nossa, ele tá vindo muito firme, ele tem 20 mil de vida, é melhor usar esse ouro. Nossa, olha os ataques dele. Beleza, toma aí o gelo. Vou tentar stunar ele. Vamos, vamos que eu consiga stunar. Beleza, stunei. Olha ele vindo firme. Tá, agora é só arrebentar, é só arrebentar, ele tá stunado. Nossa, é muito dano, galera. É muito dano que ele dá, é muito dano. Vamos comer aqui um Dunnett. Beleza, joga aqui. Você tá aqui, você tá aqui, você não vai escapar, você não vai... Uh, ele tá com a gura já. Por isso que ele tá forte, ele tá com a gura já. Ah, cadê ele? Nossa, tá aqui embaixo? Então toma. Tá aqui embaixo, você vai tomar, meu filho. Então, beleza. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Mas aí, ouro também. Nossa, vou ter que ativar o haki. Ativei o haki e agora vou pra cima. Nossa, vai, 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 vai. Meu Deus, vou pular em cima dele. Caiu na água. Aí eu caí também. Meu Deus, derrotei. Peguei os fragmentos. Peguei, peguei. E eu tô com 44 fragmentos. Falta menos de 30, né? Mas falta muito ainda. Então eu comecei a derrotar vários usuários de haki. Até porque eu tinha o objetivo de conseguir 81 fragmentos de haki. Então eu lutei contra Luffy, Barba Negra, Rayleigh e até mesmo Yamato. Meu Deus, rapaziada. Finalmente voltei pra caça. Farmei muito e consegui um pack e 59 de fragmentos de haki. Cara, deu um trabalhão, mas eu consegui. Então, beleza. Eu preciso fazer 9 desses fragmentos aqui e eu vou conseguir fazer. Agora eu faço o haki do Zoro e fiz um imbuído. Mano, se liga no poder disso, rapaziada. Se liga, meu Deus. E olha como minha espada fica, tá? Eu imbuí o haki do rei na minha espada. E tem como eu combar o haki do rei com o haki do armamento, tá? E olha isso. Olha o dano que eu vou dar, galera. Isso sem modo ativado, tá? Toma. Sem de dano. Sem modo ativado, galera. Sem de dano. Vou até ativar aqui o meu modo. E se liga no dano, galera. Olha o Kaku que tem 5 mil de vida, cara. É muito roubado. É muito. Meu Deus, é muito roubado, galera. Já era. Muito roubado. Cara, eu quero mostrar isso daqui em batalha pra vocês. Ó, vou invocar aqui o Zoro de Dresdrossa. Ativa esse haki. Meu Deus. E olha o dano. Cara, olha o dano. Sem fruta, tá, galera? Sem fruta. Só um duelo de espadachim, cara. Mano, olha isso. Ele já vai ser derrotado, cara. É muito roubado. É muito, muito, muito roubado. Mano, editor. Editor, coloca aí na tela o tempo, por favor, que eu vou demorar pra derrotar esse bicho. Eu acho que vai ser 1 minuto ou 2, no máximo. Por favor, coloca um cronômetro aí. E olha isso. Derrotei, cara. Derrotei. Tipo, muito fácil. E isso, que eu só evoluí o meu haki pra level 1, tá? Se eu evoluir pra level 5, que é o máximo, eu vou ficar muito roubado. Então, eu vou até pegar aqui minha espadinha, desativar o meu modo. E vou treinar mais o meu haki, galera. Porque eu quero ficar o mais forte possível. E foi desse jeito que eu consegui os haki mais fortes aqui do mundo de One Piece.